O que é que você percebeu o Cosmo? O que é que você percebeu o Cosmo? Não, eu ia falar besteira, já comecei errado. E temos também o Alan, da Taisy Sensei. E aí, pessoal? Boa noite, tudo bem? Ah, garoto. Aí sim, hein? Então hoje, galera, é CDZ News número 30. Temos bastante assunto para começar a falar. E eu vou propor aqui, antes da gente continuar, a gente tem assunto aqui. Escrevam no chat, cara. Vocês querem que a gente comece pela notícia boa ou pela ruim? Pela ruim. Do melhor para o pior ou do pior para o melhor? Sempre do pior para o melhor. E daí tudo que vier é lucro. Olha aí, é um jeito de caravida. Imagina, finaliza a live com uma coisa triste. Daí a galera vai ficar, tipo, aquela musiquinha do Chaves. Todo mundo quer a ruim. O que é ruim? Começa pela péssima, é isso? Tá, entendi. Todo mundo falou que quer a ruim primeiro, tá vendo? Não acredito, galera. Também, pelo amor de Deus, viu? Então, beleza. Então, a gente vai começar pela ruim. Mas antes de começar para a ruim, vamos dar uma olhadinha nas nossas redes sociais. Que não tem mais, hein? Não tem mais. Redes sociais. Não temos mais redes sociais. Clodiu tudo. Tudo clodiu. Os perfis foram todos obliterados. Não foram, não, mentiroso. Na verdade, vocês acompanhem aí pelo vídeo, quem tá vendo pelo vídeo. Você que tá no feed, escutando, visite nosso blog, podcast.cdc.blogspot.com.br O pessoal tá falando pra eu brilhar, ó. Você pode brilhar se quiser, Lincoln. Você que sabe. Ai, gente, não sei se eu lembro mais. Nem eu sei, cara. Vamos começar pelo fácil, né? Arroba podcast.cdz no Twitter. Maravilha. Isso eu lembro. Ok, vamos ver se você vai bem, então. Skype, acho que a gente nem tá usando mais. Skype nem tem. Tem na imagem, mas nem precisa. Vamos usar só o Discord, que tá ótimo. Isso, exato. Tem o blogzinho, né, pessoal, que tem tudo lá. Podcast.cdc.blogspot.com.br Canal Cento Ceia no YouTube, onde vocês estão lá escrevendo, né? Ah, que bonito. Tem o SoundCloud, né? Onde fica lá os áudios dos nossos podcasts. SoundCloud.com.br Podcast Cento Ceia. E Facebook, né? Básico. Facetruque.com.br Podcast Cento Ceia. Boa, excelente. Mas, Nicole, você esteve fora por um tempo, a gente tá mudando um pouco o formato das redes sociais e a gente tá usando esse momento pra falar alguns recadinhos que a gente tenha, por exemplo. Por exemplo, eu sei que o Alan virou blogueirinho agora, agora ele tem recebidinhos da semana no Instagram dele. Eu tenho Instagram. Ele agora. Fala aí, Alan, do Instagram. Eu sempre fui. Fala aí, Alan. Pode falar. Eu acho que todo mundo já sabe, né? O Tizen Underline SS lá no Instagram. Tô tentando postar todo dia, pelo menos, uma imagenzinha com alguma curiosidade e tal. Não é só mostrando o que eu comprei. Não é só recebidinho da semana, não, gente. Vai, vai, três. Muito bom. Exatamente. Tá na tela aí pra vocês verem as últimas postagens do Tizen, da Tizen Sensei, lá no Instagram. Última imagem aí, colocou o maravilhoso... O maravilhoso musical, né, de Sensei. O primeirão esse aqui, né, da Snap? É, esse foi o primeiro, 91. Olha aí, 91 musical de Sensei, gente. Excelente. E tem mais pessoas aqui também que estão se... Estão com um blog novo, né, Nicole? Já falei, mas acho que é bom a pessoa ouvir de você. Não sei de quem você está falando. Não sei a quem você se refere. A sua foto tá no vídeo. Dá um jeito aí, dá um pulo. Ai, gente, então, né, eu resolvi, assim, botar em prática uma ideia antiga, assim, de falar umas coisinhas, umas coisas que eu leio, umas coisas que eu assisto e eu não tenho com quem comentar, então eu decidi abrir um blog e deixar lá os comentários liberados pra quem quiser conversar comigo sobre livros, filmes, discos, enfim. E é isso aí. UmaNãoNerd.blogspot.com.br Olha ela aí, gente. Que isso? O povo tá realmente ganhando uma grana pesada aí. Nossa! UmaNãoNerd. É um nome bem fácil de lembrar, porque eu sei que você quer dizer uma coisa, mas vendo, parece... É, não, mas se fosse umaNãoNerd mesmo, também, tá certinho igual. É. É. Pessoal com menos de 1,60m entende o que eu tava falando. Exato. Aí vai dessa escolha. Pode ser umaNãoNerd ou pode ser um AnãoNerd. Boa, Nicole. Excelente. Nicole escreve muito bem, gente. Fiquem ligados aí que ela tem bom gosto para livros, para filmes. Siga uma mulher. É tudo intriga da oposição. Exato. Exatamente. Eu não tenho nada pra anunciar. O que eu tô vendo de bom? Deixa eu ver. Eu tô vendo... Eu comecei a ver uma série que eu tô viciado. Não consigo parar de ver. Que é o Brooklyn Nine-Nine. Nossa, eu tô viciado nessa parada. Ah, umaNiga. Que eu finalmente... Porque faz tempo que tem essa série. E recentemente até foi cancelada. E a Netflix salvou, né? Foi uma daquelas séries que a Netflix salvou recentemente. De comédia. Do mesmo criador do The Office. Que eu gosto muito também. E, cara, é hilário. Eu morro de rir com filha da puta. Que ela é muito boa. E essa é a minha dica de comédia pra vocês. Tendo a Netflix. Excelente Brooklyn Nine-Nine, gente. Fica a dica. Quer dizer alguma coisa aí, Aline? Quer dar algum recadinho? Vender alguma coisa? Vender um peixe? Olha, eu espero fazer propaganda. Já que tu fez. Por favor. Acho que uma das coisas mais legais que eu assisti em termos de animação ultimamente foi Caçadores de Trolls. Tem nome de Netflix. Nossa, sério? Boa. Esse filme foi o Guilhermo Del Toro. E é muito bem feito. Boa, boa. A animação é bem legal. Pra quem é nerd, quem gosta de referências de RPG e de várias outras coisas. Olha só. É uma das animações mais legais que eu ouvi. Muito bom. Acho que até tá na minha lista, naquela minha lista eterna, que eu não consigo nunca zerar. Mas um dia, talvez, eu chegaria lá. Então é isso, galera. Tá dadas as notícias aí. Se ninguém tiver mais nenhuma notícia, vou subir a música e vamos então pra notícia teoricamente ruim. Assim, não é ruim. É que não é, assim, aquela coisa. Há controvérsias demais aqui, né? E já que vocês, então, querem começar pela coisa ruim, Nicole, querem começar pela coisa complicada, deixa eu só ver se tá no ponto aqui, então. Nesse caso, então, senhoras e senhores, eu vou esperar que vocês assistam aí um curto vídeozinho, que eu imagino que vocês já saibam qual é, e aí a gente comenta, certo? Então, preparem isso aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Land, não sei exatamente o que que era, né? Como que o Sean era uma mulher, né? Que o Death Mask era bem diferente, né? Enfim, como a gente vê ali, o que a gente tá vendo, vocês podem ver pelo vídeo, né? Vocês devem ter visto pelo vídeo. Acabou mesmo. E foi um projeto que morreu. Não se sabe quanto tempo tem exatamente, se tem muito mais do que isso. Só tinha esse extratozinho dessa série que foi rebatizada, inclusive, ganhou outro nome, né? Que era o Star Storm, que é a Tempestade Estelar, Tempestade das Estrelas. E é bem curioso, né? Tem muita coisa curiosa nesse pouco trechinho, você percebe muitas coisas curiosas. Inclusive, eu preparei uma surpresinha aqui pra galera que a gente vai ver quadro a quadro esse trailer. Eu separei todas as imagens pra gente ver tudo os detalhes que tem, que é muito engraçado, cara. Mas antes da gente fazer análise... Queria perguntar, meninas, e aí, Nicole, o que você achou desse... Uma bosta, né? Já tinha falado que era uma bosta. Só que eu quero deixar, assim, bem claro que eu não sou a única que considerou isso aí mais parecido com um pornozão de cavaleiros porque, né? Eu vi o pessoal comentando ali no... Eu vi o pessoal comentando ali no chatzinho. Olha, gente, pelo amor de Deus, como é que o cara me usa um bagulho, uma armadura, sem nada por baixo? É muito lindo isso, cara. Quer dizer, eu também achei péssimo, na verdade. Vergonha alheia. É só isso que eu tenho... Eu acho... O que você achou, Aline? Fala aí pra gente. Quando o Alan falou isso, me deu muito a sensação de, tipo, os Power Rangers mesmo, assim, dessas sériezinhas... Sim, sim. Mas, tipo, eu achei bizarro... Pelo menos os Power Rangers usam roupa, gente. Eles soltaram agora, mas ao mesmo tempo eu acho curioso soltarem logo agora porque eu tô achando que daqui a pouco se sair a propaganda do live real, aí, tipo, eles vão ver... Ah, não é tão ruim quanto isso aqui. Com certeza, sim. Então a nossa impressão talvez não seja tão ruim depois de ter visto isso, sabe? Não é possível, não é possível que exista algo pior do que isso. Uma adaptação leve, o pior do que é, assim, não tem como, cara. Se o cara tem que esforçar muito pra fazer um negócio pior. Porque, assim, tem uma ala, né? Eu acompanho um pouco os tweets. Galera, coach o Tosco. Acha que se tivesse lançado ia ser legal. Hoje em dia ia ser um coach, parece ser um Mortal Kombat. E eu sou uma pessoa que eu gosto da graça, né? Do Tosco. Eu sou uma pessoa brega. Eu gosto dessas coisas. Mas tudo tem limite, gente. Isso aqui é péssimo. Tudo errado, tudo errado. Os caras de asas, velho. O cara, o cara tanquinho, pelado pro barco, sabe? Pra vender boneco. Tudo tem limite, cara. Os caras são muito... É péssimo isso aqui. O meu espartano é... Então, eu falei que a gente vai fazer quadro a quadro e vamos mesmo. Então, vamos ver. Se vocês puderem ver no YouTube, eu vou passando quadro... Não quadro a quadro exatamente, mas os quadros principais que mostram coisas bem legais aqui. Jesus Cristo, a sofrência vai continuar. Não, a gente vai... Aqui é um podcast de ser, gente. A gente tá acostumado a ir fundo na lama. A gente sempre vai fundo. Seja coisa boa, seja coisa ruim. Senhor. É, só dando crédito no Direito Chincas que eu não falei direito. Enfim, os canais que liberaram isso é o canal Sector Fan e Lux. São os dois canais, a mesma pessoa. E eles desenterraram isso aí e jogaram na internet. Mas já tinha antes no canal da produtora. Ah, tá. A produtora que se chama Renaissance Atlantic Filmes. uma das pessoas que produziram essa pérola aí. Tudo perdido e que não tinha praticamente ninguém seguindo e aí ela tinha lá isso há muitos anos. Ninguém nunca viu. Olha só as ideias, cara. Ai, meu Deus do céu. Mavi, então, deixa eu, antes de começar aqui, a análise quadro a quadro que é maravilhosa. Aqui, vamos ver. Rafael Nicasso, tá muito Power Rangers anos 90, mano. Pois é. MDM com visão de calor no super-homem. Death Master apareceu no Shao Kahn. O Fagner Souza disse que o Kurumada é o herói e salvou os fãs dessa atrocidade. É verdade. Tá vendo? Uma coisa ele fez certa. A gente não dá os créditos para o Kurumada quando a gente acha que o Kurumada deixa qualquer coisa rolar. Não é qualquer coisa, não. Ele não deixou isso rolar, não. O Kurumada carimbou o Dojinsh do Fênix com o Cisne Negro e não carimbou isso aqui, gente. Então, ele tem os seus limites. Tem. Ainda bem, né? Todo homem tem o seu breaking point, né? É. A gente fala assim, brincando, o Kurumada proibiu e tal, mas a gente não sabe até que ponto ele teve a barrar isso aí ou se foi já o pessoal no geral que não gostou da ideia, né? Entendi. Olha o Alan já. Apesar de que eu acho que eu dou esse crédito para o Kurumada nesse caso porque, sinceramente, se eu olhar para o que fizeram com o Power Rangers e o que fizeram com o Masked Rider, de levar isso adiante, entendeu? Eu acho que teve uma influência muito forte do... Só pode ter havido uma influência muito forte do autor para barrar uma... Vamos lá analisar o quadro a quadro, gente, que esse trainer é uma maluquice da porra. Vamos lá, então, começar. O primeiro quadro, primeiro tem o Seiya botando o cinturão como se fosse um cinto mesmo, sabe? É. Usando uma legging de baixo, né? Ele abotou o cinto dele. Cara, e não só é uma calça muito apertada como ela é de cintura baixa. Cintura baixa, exato. Tá quase... Quase lá. Tá quase. Ai, que maravilhoso. E aí, a gente, logo de cara, a gente vê ele colocando a armadura, né? Ele colocando a parte de baixo, né? Da armadura. Que eles pegaram o design da V2 igualzinho, cara. Eles não mudaram nada, tá? Tipo, é engraçado isso. Tipo, é o mesmo desenho. É como se fosse um boneco, sabe? Aqueles diecast que a gente tinha. Eles pegaram lá os negocinhos e fizeram na forma do humano, assim, sabe? E tamanho real pra ele poder vestir. Gente do céu. Olha lá, olha o ceia, gente. Olha o ceia olhando pra galera. A tiarinha ficou péssima. Essa tiarinha teve aí, cara. Meu Deus do céu. Tá tudo péssimo, né? A tiarinha é de menos, cara. E o encaixe do peitoral, cara. O encaixe do peitoral que ele encaixa e aparece embaixo os peitos dele, gente. Meu Deus do céu. Não, e a asa? Me explica por que diabos eles acharam que seria uma boa ideia usar uma asa estática no negócio. Eu tenho uma teoria pra isso. Fale, por favor. Eles parecem muito com os bonecos da Bandai. Muito, cara. É. Eu acho que era lançar os bonequinhos da Bandai lá. E aí eles eram a coisa mais próxima possível do boneco. Eles parecem muito mais com os bonecos do que os personagens do mangá ou do anime, entendeu? É verdade. Tem razão. Os deles que vocês vão ver... Os deles que vocês vão ver... É, todos os deles que têm asas ou vocês vão ver depois parecem muito com o boneco, assim. Pelo menos no design da armadura, essa questão. O Seiya, não tô vendo qual é o quadro que tá agora online. Tá só a cara dele, né? É, é só a cara dele. Você nota que ele tem só a calça, né? E tá com o torso nu, né? Ele lembra muito do mangá. No mangá clássico teve um momento que o Seiya também chegou a usar só a armadura por cima do corpo sem camisa, né? Olha o Nicasso, eu tentei evitar de ver isso, aí vocês me veem com análise dessa merda. Segura aí, Nicasso. Aqui a gente... Aqui a gente tá junto nos bons e nos maus momentos. Exato. Tem essa. É isso aí. Aí a gente vê que o Seiya seguindo, né? A gente vê ele com a asa, ele olha pra cima, aí tem um brilho no céu que desce, né? Um brilho no céu que desce nele, pá. Ilumina ele. Eu creio que seja a constelação, né? Que ele tá pedindo força e tal. É, não dá pra ver porque é tipo um rasgo no céu que vem o brilho. Pode ser qualquer coisa mesmo, né? Aí vem o brilho, aí vem de fato o nome, gente. Starstorm. Engraçado que é um termo que nunca apareceu em Seiya, acho. Starstorm. Os caras tiraram do cu, velho. É, Starstorm. Por quê? É, mas... Pois é. E o quadro é o Seiya recebendo a luz de cima como se fosse, sei lá, de repente uma tempestade de estrela... Sei lá, é o cara... O método de pensamento desses caras, né, cara? Mas é um péssimo nome, Starstorm, hein? Ai, Jesus amado. Ou Se Troopers ainda? Ou Knights? Ou Stars? É. É, qualquer coisa. Star Soldiers, né? Sei lá, eu. Storm. O que é Storm? Isso era do louco, velho. Ai, caceta. Mas é um puta... É um puta cosplay mesmo, né? Gigantesco, cara. É. O efeito das armaduras não tão feios? É, como que o Fabrício falou, né? É, mas é o que ele falou, né? Exato, né? E eu concordo. O problema, gente, não é armadura. Cara, o problema também é armadura, gente. Peraí. É assim, elas brilham. Elas brilham. Mas não funciona, cara. O menor problema desse bagulho é armadura. É o menor problema que tem aí. É um dos problemas menores porque ela é muito pequena também. Você vê que o peitoral do cara aí colhida por que eles eram dessa... Ai, meu Deus do céu. Mas assim, elas brilham. A única coisa boa das armaduras aqui é que elas brilham. Porque assim, você pegar o visual do anime e transportar pro live action, eu não acho que vai funcionar muito bem. Porque não... Sei lá, não fica muito... Não sei. Aqui, por exemplo, não funcionou pra mim. Fica muito esquisito você ver que... Puta, mas eu conheço isso do anime, cara. Tem que ter um detalhe, uma coisinha diferente, sei lá eu. Ah, é muito esquisito. Aí ele recebe esse banho de luz, né? Da lua. Aí aparece o Shiryu, Nicole. Ai, meu Deus do céu. E a armadura é igual o cara do molequinho. A gente vê que aparece o Shiryu. Não tem cabelão? Já começou mal que não tem cabelão. Começou mal. Não tem cabelão? O Shiryu nem precisava ter armaduras. É verdade. Mas uma coisa importante de se lembrar, o Seiya parece que é um garoto americano comum, qualquer, né? Um Ranger vermelho. O Shiryu é um asiático. Olha só que interessante as escolhas que eles fizeram. É um asiático. Aí depois vai aparecer o Iki, que é um rapaz negro. E aí ele tá aqui com mamilos aparecendo, inclusive maravilhosos. Isso aí é que é o problema. A armadura é o mesmo problema. Por que que eu quero ver o mamilo do Iki? Eu não acredito na proporção. O cara faz um peitoral. E o peitoral deixa aparecer os mamilos, cara. Isso é pra vocês verem o que aconteceria se o Cassius vestir essa armadura. E ele tem meio que um dreadlock ou eu tô louco aqui, gente? O que vocês acham? Parece que ele tem um dreadlock. Não, é a coisinha da tiara da armadura. Mas a tiara do Iki não tem nada balangandando. Mas ali tem. Ali tem, né? Ali eles colocaram. Mas, cara, é bizarro porque ele tá com o peito todo rasgado embaixo e não um peitoral. Isso aqui é só uma ombreira, na verdade, porque não cobre o peito dele. É muito pequeno, cara. Pois é. A armadura não é tão perfeita assim, não. Pois é, tô falando, cara. Aí nós vamos ver. Aí aparece a Shun que eu já estou apaixonado por ela. Lembrando que os nomes deles foram modificados. Nenhum deles ia se chamar. É, não ia se chamar. Uma entrevista. O Corumado chegou a mencionar também. Outra entrevista. Ah, boa. Esses nomes, não. Aí até não me incomodou, não, viu? A menina Shun. Botar a menina não me incomodou, não. Acho que tá bacana. Tá bom. Eu acho ela maravilhosa. Tá de parabéns. Ela é bonita, mas eu acho descaracterizada de qualquer forma, né? Porque o personagem não tem nada a ver mudar o sexo. É? Assim, eu até gosto de mudar o sexo do personagem, na verdade. Mas menos do Shun. O Shun é o único que eu quero que sempre fique menino delicado. Porque eu gosto da representatividade. Eu me sinto representado pra ele. Eu prefiro que acrescentem personagens do que muda em personagem que já existe, entendeu? Se queriam fazer um personagem negro, bota um personagem negro. Não precisa pegar um que já existe e muda. É. Se querem uma mulher no grupo, bota uma mulher no grupo. Entendeu? Não, eu não... Não vejo problema, não. Essa é a realidade. Em vez de tirar o Shun homem e colocar o Shun mulher, por que não bota a Shun no grupo como fixa, entendeu? É que muita gente no grupo, né, cara? Tem, sei lá. Atrapalha. Essa é a realidade se a June tivesse a armadura de Andrômeda. É verdade, é verdade. É muito mais mulher. Realmente ela lembra mais a June mesmo. Ela poderia muito ser a June. Mas os americanos botaram a Andrômeda de mulher, que é uma escolha, assim, teoricamente, é... é mais... é... óbvia, né? Porque o Shun tem essa coisa mais delicada, mais pacifista, assim, etc. Mas eu sempre gosto do Shun como um garoto que também tem essas qualidades, né? Pra tirar um pouco do óbvio. Mas os americanos, na década de 90, botaram uma louraça aqui. Eles mudavam, eles mudavam, né, o sexo de... Lembro que tá dublagem do Sailor Moon, né? Tinha... É mesmo? A Zoysight, era um homem, na verdade. A gente aqui no Brasil quando pegou a Sailor Moon, né? Era dublado por uma mulher. Passando o lento dela, dele com o... com o Zik. Sim, sim. Aí nós temos a Andrômeda, né? Observando e tal. E aí aparece o Máscara da Morte. Esse cara ficou legal de Máscara da Morte. Cabeludo, palma, carona, toda não sei o que lá. Mas olha a máscara do cidadão, velho. Tristo. Olha o cabelo. O cabelo tá bem legal, vai. O cabelo ficou legal. Nossa. E ele solta raio pelos olhos, gente. Olha isso aí. Eu não sei o que dizer. Olha aí, olha o raio pelos olhos. Máscara e blazer. O pior é um raio que... Ele solta um raio que sai dos dois olhos e depois por algum motivo... Converge, né? Lembra aquela novela da Globo, Olho por Olho? É isso aí que ele faz. Tinha esquecido agora. Obrigado por lembrar. Mas isso eu me lembrei... Isso eu me lembrei... Isso eu me lembrei quando ele usa teleserias pra jogar Shunhei lá do... Eles viram o anime. Viram sim, viu? É, viram. Viram o porra ali. Tinha nem como. Mas ó, como a armadura dele já não tem muito a ver com o boneco, não. É um pouco mais diferente, na verdade. O Máscara da Morte tá parecido com o Conan. Exato, né? Mas é engraçado isso, né? A gente tá vendo que tá o Cinco ali lutando contra o câncer, cara, né? Que engraçado eles fazerem essa escolha. Por que eles escolheram o câncer, será? Nossa. Eita, nois. A gente tá vendo a imagem aqui que a gente aparece os quatro, né? A gente vê em primeiro plano o Shiryu. Ali no cantinho tem o Ioga porque o Ioga não aparece muito em detalhes. Aí no fundo você tem ali o Seiya e depois o Ikki ali preparado pra dar o golpe, né? Aí o Shiryu toma, né? O Shiryu que toma o golpe primeiro e sai voando. Que é óbvio, né? Tá tudo errado nesse negócio. O masco da botinha quer atacar o Shiryu primeiro, né? É verdade, faz sentido. E tem essa imagem aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Olha só isso. É uma imagem que o brilho... Ele tá todo pelado por baixo. Eu não posso acreditar, cara, com esse rabão. Ele tá tomando no peito, né? Na verdade. Ah, tá? E a gente tá vendo o Shiryu não tem cabelão que é uma escolha. Faz todo sentido o cara tomar um golpe no peito, só tem um pedaço de armadura ali. O resto não tem mais nada. Exatamente. Ó o Fagner Souza. Bingo, passa logo porque isso é tortura. Não, gente. Vamos embora. Vamos quebrou. O Flauzino. Tô arrependido de ter escolhido a notícia ruim primeiro. Mas é melhor. Agora vem a parte ruim, mas a gente faz uma boa, né? Ai, meu Deus do céu, cara. Que maravilhoso. Aí você vê que os caras pelados por baixo é agressivo pra mim. Sério. Mas é óbvio que é. É isso que eu tô falando, cara. Ai, é muito ruim, cara. Eu não acredito nisso. Vamos passar. Aí aqui eu selecionei porque aparece um pouquinho do Yoga que não dá pra ver. O mais bonito não aparece, Nicole. Como assim? Ah, vai começar. Eu não consigo saber qual que é do Yoga. Parece que ele é um menino branco também, mas eu não sei se ele é loiro, por exemplo. O Yoga é um... O Yoga é um surfista, né? É a versão aquela dos Estados Unidos mesmo, né? Eu acho que o Yoga é um surfista. Não aparece muito, viu? Eu acho que o chatou do surf vai aparecer muito. É, é. Exatamente, né, cara? Aí, então, o Shiryu sai voado, né? E fica os três ali, fica o Yoga, o Cisne, o Pegas e o Fênix, né? Olhando ele voar. Gente, o que é essa Zaza, bicho? A Zaza, cara. Eu não acredito na Zaza. Na moral mesmo. Ana Clara falou aqui, ó, comentando, vou dormir, não quero ver isso. Isso me lembra quando a gente fez o podcast de carnaval. É. E esse cara é exatamente assim. A Zaza ficou errado, cara. A Zaza já virou modelo pra galera fazer cosplay de cos pobre, cos tudo, qualquer coisa. Nossa Senhora, exatamente. Agora assim, gente, daqui pra frente agora virou relíquia agora de 106. Um novo patamar, exatamente. Temos um novo patamar. E aí, o que acontece? O Ceia contra-ataca com dois dedos de Meteoro de Pegas. Ele usa dois dedos, gente. Que golpe que é esse? Não, e olha o... Olha o que o Ceia tá rasgado, gente. Olha isso. Que isso? É o Ceia do episódio do Shiryu lá. A luta com o Shiryu. É o Ceia com suplemento, né, gente? O Ceia no Whey Protein, cara. Putz, isso aqui é nação. No Whey Protein. Olha lá, ele tá atacando, ele usa dois dedos, né? Porque não tem essa coisa do punho, né? Eles usam tudo no dedo, gente. Coisa engraçada, essa decisão criativa. E ele faz muita força pra usar dois dedos. Exato, cara. Que tipo de meteoro é esse? É um meteoro de raios, né? Ai, caceta, viu? Aí os três se unem pra soltar poderzinho no Câncer, né? E o Câncer, obviamente, não acontece nada com ele, né? E aí a Shum, a Andrômeda, aparece, né? Lá no fundinho, fazendo subterfúgio. A gente vê até que a armadura dela tem uns detalhes diferentes, por exemplo, no peitoral, assim, sabe? Uma armadura diferente. É, engraçado, a menina tá mais ou menos vestida. Tá coberta. É. É verdade. É, ué. É, a que tem mais roupa é ela. É o contrário do mangá. Não, na verdade, não. No mangá é sempre assim. O mangá é sempre os meninos que ficam pelados. Se for ver, eles estão certos, na verdade. Quando eles estão usando armadura, tô falando. Ah, sim, claro, sim. É, verdade. Enquanto usando armadura, é verdade. Ai, Câncer. Mas você vê que a Andrômeda tá lá, né? No fundinho. Achei até bonito os detalhes do peitoral dela, assim. Achei criativo, os caras que fizeram. É. Né? E aí aparece aqui o Câncer com o peitoral que não tem nada a ver com o do Câncer e usando um cajado, gente. Tipo, uma pedra preciosa em cima. Gente, eu não faço nem ideia do que são essas coisas, bicho. Olha aí, ó. Antes mesmo do Curumado inventar o cajado do Fiúco, olha aí que ele tava usando aí o bagulho. É o rei caranguejo. É o rei caranguejo, exatamente. Tipo, o rei... Olha, gente. Assim, uma análise mitológica rápida, tá? Vai, olha aí, gente. Caduceu faz o meio de campo entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, né? Olha aí. Dá pra... Claro que eles não fizeram o bagulho com essa ideia, né? Porém... Porém... Até porque depois você sabe o que ele faz com o cara do céu. Exatamente. Não, e você vê que o cavador de ouro ele protege o peitoral, mas o tanquinho tá ali, Nicole. Então. Olha lá, olha lá. Os caras fortão, hein, meu. Você é louco, tipo... O tanquinho tem que ser de aço pra aceitar sem... sem armadura, né? Opa, as caras da morte. Tem um corpito lá. Tem nada, cara. O cara parece o Soul of Ghost parece uma tripa seca, velho. Não, mas lá no clássico ainda é quando a armadura faz... Não é tão magro assim. Mas todo mundo era forte, né? Também naquela época. É. Como é que é aguentado? Exatamente, né? Aí a gente vê ele aqui com o seu cajado. Que hora não anda no santuário que ele fica pelo... É. É, então. Ó, onde começou essa história aí de brincar com o Másqueda da Morte? Do fã na verdade de Kurumá, dos americanos que zoaram o primeiro e o Câncer. O Másqueda e o Másqueda deve ter... Tipo, não gostou do trailer mas não gostou da ideia. Aí depois aí pra frente o Câncer só se ferrou. É, tudo se aproveita, né? Exatamente. E como o Alan falou... Ah não, na verdade aqui ele não vai quebrar ainda. Ele vai soltar um raiozinho com a cara mais engraçada do mundo na Andrômeda que tá segurando. E eu não sei se ela tá usando as correntes da Andrômeda dela ou se ela tá segurando umas correntes qualquer do cenário, assim. Eu realmente fiquei confuso nessa cena. É, realmente. Aí ela afasta a Andrômeda que fica lá... Tá bonita essa Andrômeda, hein? Então, te parabéns, hein? Eixo. Acho que talvez eu esteja apaixonado por quê? Um pouquinho. Só um pouquinho. Levemente. Só de leve, assim. Coisa boba. E ela sai voada também e toma o raiozão do Câncer. E aí a gente vê a cena dos caras correndo na água. Que água que é essa aqui, seus loucos? É câncer, né? Tem água com caraguejo lá, então. Que caralho? É. Olha só, o design da casa de Câncer eu nem achei tão cagado, não. Achei curioso. Tem umas chamas, assim, umas paradas todas doidas, assim, tal. Mortal Kombat. É, tem uma cena deles correndo essas asas, gente. Putz, aquela sanga, mano. Os caras têm dificuldade pra zoar. Exato, velho. Eu achei tal história de dia desse, recém de novo, e parece uma latinha correndo, eles correndo, assim, todo mundo. No troncho, né, cara? E aí no último quadro, olha o último quadro, cara, é o Senha, cara. O peitoral tá no pescoço, o cara tá inteiro pelado. Me fala por que isso, por que, cara? Pelo amor de Deus. E tudo cagando lá no fundo, né? Aí a gente vê de novo, agora, o Câncer quebrando o cajado no peito. Ele quebrou no peito. O cara é, tipo, mano, crossfit, velho. O cara tá poderoso. O cara é crossfiteiro demais, cara. Aí ele quebrou o cajado dele mesmo no peito, porque, assim, né? Pra mostrar que é forte, que é porrada, que é um bom som, cara. Ai, ai, ai. E aí tacou metade no chão, e eu separei esse último trailer, esse último frame aqui, porque mostra a perna dele também, protegido pela madura, uma preocupação e tal. E aí acaba o trailer, gente. Que mentira. Graças a Deus. Ô, Glória. Meu Deus. Isso é que era 20 segundos. Imagina se fossem minutos. Exatamente. Com certeza. Gente, agora vocês concordam comigo que qualquer outra coisa que vier é lucro. Não tem como ser pior do que isso. Vocês concordam comigo, né? Concordamos. É por isso que eu prefiro a pior notícia primeiro. Exato. Não, aqui pode parar. E nada pode esperar isso aqui. Agora, por exemplo, se vocês falarem que o Kurumada vai lançar um novo mangá, uh, tamo grande. Não, em termos de live action, todas as produções de live action que estão vindo aí estão, cara, muito contentes agora. Porque eles têm uma barra lá embaixo, tão lá embaixo que eles nunca vão alcançar isso. Tem que se esforçar muito, cara. De repente, foi proposital, né? Cara, não é possível ser proposital. Lançar isso. Não sei. Quem sabe. Eu acho. Ai, 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 viu? Mas, enfim, gente, considerações finais desse Star Storm, o que vocês acharam? Foi bom mesmo o Kurumada ter vetado ou quem quer que você já tenha vetado? Ou vocês acham que poderia ter virado? Porque tem uma pegada realmente muito Power Ranger, né? Power Ranger tem muito disso de ter a loirinha, ter o negro, ter o asiático. É bem isso mesmo que eles fizeram, né? Em Power Ranger, toda série tinha isso, né? Vocês acham que se tivesse lançado naquela época, hoje teria um status cult trash? Vocês acham que alcançaria esse status? Não sei. Difícil saber, né, cara? Não sei. Não sei. Se bem que hoje em dia o pessoal cultua Power Ranger, que é também muito trash, também, então... É. É, então. Mas acho que Power Ranger ainda tinha um visual que era legal, o visual do Power Ranger. Esse visual aqui não funciona muito bem, eu acho, na minha opinião. Ainda mais pra criancinhas, né? É, é esquisito. E tem isso, tipo, os caras tão rasgados por baixo, sabe? É pra criança isso? Pra quem que é isso aqui? Eu tô com a licorce, isso aqui é público adulto. É, é, então. Eu me lembrei um pouco do G-Man e X-H, essas coisas assim, sabe? Mas era desenho, né, cara? Não era uma pessoa reais que era super forte, assim, oleosa, sabe? Tipo, sei lá, esquisito. Naquela época, sério, tenta ver se na década de 80 e 90 tem coisa bizarrista. Não, isso é a cara da década de 90. É, mas tecnicamente isso foi produzido no finalzinho da década de 90. Ah, final da década de 90? Então, tá. Então, desculpa não. Muitas pessoas não falam, eu sei que tem muita gente já falando hoje em dia desse negócio e tal, mas uma das entrevistas que o Kurumada fala sobre isso, que foi em 2003, programa de TV, inclusive o mesmo programa de TV onde ele fala do filme Tenkai pela primeira vez, que ia ser produzido depois, ele menciona rapidamente que esse projeto era de cinco anos, era um projeto de cinco anos atrás, né, quando ele mencionou esse 2003. Ô, louco. Foi ficando na década de 90, né? Se a entrevista é de 2003. 98, 99. Sete, máximo. Baixa aí. Ai, 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 viu? Mas enfim, vamos enterrar esse assunto, então, gente. Graças a Deus, vamos. Bora. A gente foi fundo bastante para considerar esses 100 storms, se eu quero lá aí, enterrado, gente. Não voltaremos mais a esse assunto. Mas fica a pergunta aí. Que pergunta? Fica a pergunta, mas fiquei curiosa, será que teria Atena aí? Ou é a Elisência? Tem Atena, tem Atena. Ela seria como o Ordon da vida? Com certeza, assim, para vocês terem uma noção, a mesma empresa que produziu o Live Action, o, acho, dois Live Action em Sailor Moon, apareceram, depois de muito tempo, chegaram a aparecer os dois teasers completos, né? Então, deve ter também um teaser completo que devem aparecer mais personagens, entendeu? Porque a gente só teve acesso por enquanto a isso, mas quem sabe pode aparecer de novo o resto. É, a gente vai lá voltar nisso e aparecer o resto. E bem, eu sou curioso, eu gosto do acidente, Fábio, eu gosto do caos. Eu quero ver. E é mal. A Fábio que é que para o meu... Ele fala como se passa aquelas pessoas que param no meio da rua para ver o acimentado, assim, né? Não. Ai, a curiosidade mata, gente, caraca. Mas assim, eu nem estou assim, tipo, nossa, eu super quero ver o resto. Se sair, eu com certeza vou ver de muito curioso. Mas não é o qualquer hora que saia, Se quiser ficar, não sair mais nada, também estou super contente, viu? O Bruno já primeiro assistiu se tiver saído. Se sair, realmente, vou ter que ver, ué, não tem essa. Não tem como fugir. Mas é isso, galera. Então, você está enterrado por enquanto esse live action bizarro. Eu lembro da reação, quando eu vi esse vídeo, eu lembro da reação da Phoebe dos Friends quando ela viu a Monique e o Chandler, sabe, pela primeira vez? Sim, sim. Mervalhos, mervalhos! E o engraçado é que, tipo, a gente quando comentou do live action e lembrou dessa história de que tinha um live action com o formado não quis, que os caras eram tudo tanquinho, a gente riu, falou, nossa, onde será que está esse negócio? Nunca vamos ver, etc. E, caraca, a gente viu a parada, tipo, o que mais tem num baú de C&C que vai aparecer mesmo? Não, tem muita coisa para aparecer que é misteriosa no mundo de C&C. Que medo, essa caixa de Pandora. Lamentar muito, tem uma coisa só que eu queria muito que aparecesse aí num dia, esse é o Vice, de repente, que é o piloto da saga de Hades na década de 90. Olha aí, mas isso é coisa boa. Esse está perdido lá pela Toy Animation e ninguém dá resposta concreta sobre ele. Um dia, um dia aparece. O Anderson Gordinho disse que isso aí deveria ser apresentado como curta antes do live novo. Eita. É. Isso me lembra do podcast passado vocês falando do meteoro ou da casa de Pandora? É, a gente falou a verdade, tá vendo? Fica falando besteira, cara. Nossa, volta para outra gente, cara. O Fagner Souza disse que o Curmada meteu um martelo descanonizador. Ai, meu Deus do céu. Rafael Nicássio, para logo com isso, mas paramos. Vamos seguir em frente, então. E... Tem uma coisa ali, né? Manda ver. A gente falou desse live, live-action bizarro aí, quando a gente mencionou que tem dois live-actions por vir ainda, né? Tem um filme, né? bem lembrado, exato. E a dos chineses. Uma. E a tal série live-action que a gente sabe também como é que vai ser da Penseit também, né? Exatamente. Então tem essas duas coisas para aparecer por aí, ou seja, coisas boas ou coisas muito mais toscas podem aparecer. não é possível que seja pior a que isso, cara. Eu não consigo imaginar, não consigo. Aí realmente nós foram um pornô chanchado totalmente, só assim para o bagulho despriocar de vez. Então vamos passar adiante, gente, como a gente está do pior para a melhor notícia. Vamos embora, então. No último CDZ News, a gente fez o CDZ News com pouquíssimas informações, Alan. A gente fez o susto com o que tinha de imagem. Entre essas imagens, a gente sabia... Para mapear, né? A gente sempre faz a primeira reação a qualquer fraqueza e depois a gente se aprofunda. Exatamente. E aí, nesse primeiro discussão, tinha coisa lá do mangá novo do Curumada, a gente ficou especulando o que seria, o que seria, o que seria, e quando a imagem completa saiu, falou do que é, né? Fala para a gente qual é que é dessa imagem aí, o que ela disse. É, como vocês sabem, essa revista é a Champion Red, que saiu agora esse mês, saiu há pouquíssimos dias. O que eu comprei não chegou nas minhas mãos ainda, é isso que eu vou mostrar no meu Instagram. Vamos chegar. Mas essa revista trouxe muita coisa sobre Sensei. Trouxe capítulo de Sentiashou, trouxe um especial do episódio de Assassin, né? A capa é uma ilustração nova do Curumada, né? Trouxe a notícia do anime de Sentiashou, que a gente vai falar daqui a pouco também, né? Isso. E trouxe esse anúncio do mangá de curta duração do Curumada, né? Tinha visto só um pedacinho, né? Da notícia. Não tinha visto se tinha um... Se tinha uma sinopse, alguma coisa assim, né? Inteira, que apareceu depois no site Nathalie, que é exatamente a página completa do anúncio, né? Justamente, lá em cima, traz a informação que nos faltava, né? Que é justamente a questão do enredo da história. Lembrando que esse é um mangá de curta duração, no estilo do episódio zero. Como vocês podem ver, acho que dá pra ver, mesmo não entendendo o japonês, vocês conseguem ver que não aparece nada de episódio zero escrito aí. Não tem zero, não tem nada. Então, assim, é só mesmo o senseia, o chamado mangá. Não se sabe ainda se vai ser algo relacionado, vai ter o selo do episódio zero, né? Se vai ser uma coisa que vai ter tudo do mesmo pacote, né? De repente, o Kurumada faz isso pra depois lançar uma ação compilada, bonitinha e tal, né? Mas ele vai chamar de outra coisa. Ninguém sabe ainda. A gente já sabia pela imagem anterior, pelo extrato dessa imagem aí, que a imagem revelava, né? Que ela vai sair na Champion Head de fevereiro de 2019, que, como eu expliquei pra vocês, ela tem a data de capa bem posterior, de fato, a publicação dela. No caso, ela vai ser publicada no dia 19 de dezembro. Ou seja, dezembro, de fato, é um mês de senseia, né? Vai ter estreia de senseia também. Vai ser uma chuva. Então, assim, eles falam bem claro que é o começo de uma segunda série de curta publicação concentrada, né? É o que diz no anúncio. Tem a história do pincel violento do Corumada, né? Pincel extremo. E a sinopse, que é o que interessa pra gente de novidade, que fica logo abaixo do braço do céu, lá em cima, nas plantas pretinhas ali, diz assim, grande conspiração na sombra da rivalidade dos irmãos Saga e Canon. Rapaz do céu! Uma série especial vem pela segunda vez para revelar um novo mistério. Aguardem, por favor. Um novo mistério. Aí eu passo a palavra à Nicole. E aí, Nicole, teremos Saga, Canon e um novo mistério. E o Corumada. É, eu já não gostei dessa combinação, né? Mas vem aí o bichão, maluco. Você é louco. É o Canon, Canon. Eu vou falar aí, eu vou chamar de Canon, Canon, porque o Saga Saga deu muito azar outra vez. É. Então dessa vez é Canon, Canon, gente. Ah, sim, gente. A ideia é sempre boa, né? Eu gostaria que explicassem as coisas melhor. Então, por esse lado, eu gosto da ideia. Certo. Eu gosto que mexam em alguns pontos que não ficaram talvez tão esclarecidos, por exemplo. Por outro lado, é o Corumada que tá fazendo. Então eu acho assim, ele vai arrumar uma ponta e vai soltar 10. Muito bom. Entendeu? Então vai sempre ficar alguma coisa faltando fazer. E outra que é o desenho do Corumada, que eu não sou muito fã, né? Mas um rapaz disse aqui que depois que passou o live action, o traço do Corumada foi até um colírio para os olhos. Ficou lindo. Maravilhoso. Entendeu? Então, o que nós vamos fazer? Vamos acolher com muito amor e carinho, que é o que a gente faz aqui, né? Exatamente. Então o Cano, o Cano tá aqui dentro. A gente recebe, lê primeiro, depois a gente decide se a gente gosta ou não gosta. É isso aí. Mas o ideal é a gente recebe primeiro, avalia, né? Aí uns vão gostar, outros não vão gostar. Mas assim, a ideia eu acho boa, entende? Eu gosto de que mexam em alguns pontos específicos. Não precisa ser uma série com 3 milhões de capítulos, entendeu? Pode ser uma coisa adicional, não tem nenhum problema. Mas desde que seja bem feito, né? Que me convença no enredo. Eu não sou muito assim, ah, ah, porque desenho assim é um desenho assado. Bom, eu gosto de episódio G, né? Que o desenho é aquela loucura magnífica, assim, a gente fica mesmerizado quando vê aquele negócio. E tem muita gente que não gosta e tem todo o direito de não gostar. Mas o enredo é bom. Então a gente passa por cima desse tipo de coisa. Então, pra mim, o que falta é me convencer no enredo. Se o enredo for bom, o desenho é o de menos, entendeu? Uhum. Falei. E pra você, Aline, que você gosta dos dois, hein? Saga e canon, esse mangá vai vir com dedicatório, então. É, então. Eu falei, eu já tinha falado várias vezes que poderia ser do que na... Você falou na última. Tinha coisas que não tinham sido mostradas e, tipo, alguns cortes eu achei bem estranho. Tipo, tu via, por exemplo, o Saga saiu correndo, daqui a pouco ele já tá louco. Pera aí. Tem alguma coisa que... Por que que pulou tanto? assim, então... Ele não disse que é episódio zero, mas ele deu uma pista dizendo... Segunda... Qual era o mistério que acontecia entre eles? Assim, a conexão mais óbvia é que seja algo relacionado ao episódio zero. Não é garantido, mas é o... Talvez não, mas explique, tipo, porque o episódio 10 se propôs a falar um pouco desse passado e pelo que ele já dá pista também tem a ver com o passado, né? E tem uma coisa também, né? Saga e canon, não tem muito como de você fugir. Onde eles atuam é, tipo, até o Saga morrer. Até o... Até a prisional o canon, no caso, né? Então, não tem muito como de fugir, né? Só que do jeito que ele fala, claro que agora a gente, tipo, no próprio Next Dimension, a gente tem um pouco da... É um pouquinho diferente, mas ao mesmo tempo não, né? E... Me lembrou um pouco também o próprio Los Campos, mas eu não sei se... Se vai... Vai ter algo além dos dois que vai... Entrar nessa questão, né? Porque... Até... hoje fica muito misterioso o que sai do Saga, tanto que a própria Chimaki meio que se utiliza disso e todo mundo fica tentando entender se era um mal simbólico que sai do Saga, se era alguma outra coisa que tinha uma entidade que tinha nele, né? Então, eu acho que a partir disso a gente pode... Espero eu que o Kurumara dê mais pistas do que realmente era, sabe? É, pô. E você, Alan? O que você está achando do canon-canon? Olha, eu não espero muita coisa boa, não. Sinceramente, eu não tenho um... Nem me engano. Nem me iludo. Funciona duas vezes com esse cavaleiro aqui. É, é aquele risco, né, pessoal? Como eu sempre falo, né? É melhor não esperar nada que aí o que vem, né? É, eu queimei a língua, assim, eu acho que vou queimar muito a língua porque na última live eu falei, cara, não é do Kurumara ficar voltando num tema pra explicar, mostrar outro ponto de vista, etc. E ele falar de saga canon me pegou de surpresa porque, claro, como a Aline falou, o mais óbvio, no sentido de que, porra, ele acabou de fazer o mesmo formato falando do Iolus, o mais meio que óbvio seria ele fazer agora do lado do canon do saga, da conspiração, porque conspiração saga canon é a tomada do grande mestre, né? Então isso me surpreendeu, queimei a língua, porque eu achei que ele inventou outra coisa, e eu tô curioso. Claro que, porque ele falar da mesma coisa que ele falou no mangá passado, que é da conversa deles, não vai se limitar só isso. Imagino que ele não vai refazer a mesma cena. Claro que pode ser que tenha, né? Sim, sim. Mas eu acho que, de repente, já tem fã, alguma coisa nele. É porque, assim, não tem muito pra frente daquilo, a não ser que ele invente que tem uma relação entre os dois ali, enquanto o... E deve ter, na verdade, né? Enquanto o saga é. Mas o saga já tá mal ali, né? No caso, ele já tá possuído. Então, eu não sei o que é essa conspiração, né? Se essa conspiração é o que leva o saga a ficar fumado, ou se a conspiração é o saga já tendo deposto o Xion e como que ele comanda o santuário, sei lá eu, e qual que é o papel do cano nessa história, né? Porque, mesmo o saga, aquele mal tendo despertado só quando ele mata o Xion, depois, nesse caso aí, o Guaiouros, o cano já sabia que existia esse mal no saga e foi até por isso que ele tentou, né? Tipo, pegar pra tirar ele pra... Enfim, terminar o mundo, mas ele não quis. O saga é meio igual, só que só pra ele. mas eu acho que... Eu não sei se vai ser algo porque é engraçado, né? Todo mundo especula também a própria questão de gêmeos, de... E até hoje a gente tem pelo menos um sempre problemático, daí tu fica... Tá, mas por que, sabe? Eu acho que tem que ter alguma coisa... É, entendi, entendi. Algo mais da constelação, coisa assim, mais fora do poder dos dois que lhe obriga ele. E é bizarro porque o Kurumara tá mexendo nisso logo quando ele tá com o Serpentário no Next Dimension que ele... Ele pode... E o Cronos, ele pode vir a tirar alguma coisa. Ele tá tendo ideias. É! Eu não sei se daqui a pouco vai acontecer alguma coisa pra... que interligue isso tudo, sabe? É, pelo... Pois é. O mal de Sensei é justamente esse. Tipo assim, o cara só tem a ideia boa depois de mil anos. Entendeu? Aí ele vai remendar lá no futuro. Aí ele vai remendar lá no futuro. Aí às vezes o resultado não sai tão bom. É, exato. É um complexo mesmo. Mas assim, eu confesso que eu tô super agora e fiquei bastante curioso porque... É... O Kannon é um personagem que pouco parece pra ser bem honesto. Todo mundo gosta, mas ele não parece tanto assim, sabe? É, na real ninguém é muito bem desenvolvido em Cavaleiros, né? Não, assim, mas você para pra pensar que o Kannon apareceu na saga de Poseidon, né? Ele era o grande vilão lá da saga de Poseidon. Isso. Depois ele volta na saga de Hades e passa um bom tempo lá com os gêmeos. Então ele aparece até um bocado, viu? É, mas assim... É, em comparação com outros, né? Talvez, é, talvez. Mas eu não sei porque eu sinto falta do Kannon... Qual é a dele, assim? Não o mal, mas o... Da onde você... Porque o saga, a gente... É que tem tanto saga na nossa vida e, na verdade, tem uma... Tanta obra focada nos Cavaleiros de Ouro que o Kannon, pelos que eu leio, não aparece tanto quanto o resto, entendeu? Foi essa a minha... Mais ou menos o meu referencial. A minha questão toda é... Tem um monte de obra falando sobre Cavaleiros de Ouro, mas nenhuma aprofunda bem. E nenhum deles também, né? Exato. Então, tipo assim, a gente tinha tudo pra dar certo no Soul of Gold e... E o Kannon nem aparece. Ele aparece tipo uma imagem ali no fundinho. Não, e não... E é muito superficial, entende? Não mostra muita coisa de ninguém ali. A única coisa que... Que acho que mostra, assim, um pouco mais da personalidade é o Doku, né? Que fica mais feliz, assim, de ter voltado. Fica mais feliz. E, sei lá, o Máscara da Morte que mostra um envolvimento com alguém, assim. É verdade, Máscara. Porque de resto não tem muito... Mas aí o perigo da gente achar que o Kurumada vai fazer isso, porque ele não é o cara que sabe isso. Não, aí é que tá. Ele não vai fazer. Resta saber o que ele vai fazer. Ele não vai aprofundar nada muito. O que ele vai fazer com esses dois? O que ele vai fazer, cara? Com Saga, Kano e Conspiração? Tipo, porque assim, eu não vou dizer que o Kurumada escreve mal, né? Não é questão de cruidade. Mas ele é uma pessoa que escreve muito simples, né? E Conspiração é um tipo de narrativa que exige um pouco mais de motivações diferentes. Conspiração é uma parada na obscuridade. Não é algo tão simples de fazer. Fala que ele é burro. Não, não é burro. Ele escreve simples. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não é isso. Ele gosta de escrever simples. Não é que ele escreve mal. Ele gosta de escrever do jeito dele. Agora, como é que ele vai fazer uma conspiração escrevendo tão simples, entendeu? É, porque tem que ter uma rede meio... Rede de intrigas, entendeu? Para fazer conspiração. Conspiração depende de intrigas, exatamente, né? Vamos ver como é que vai fazer isso. Dá para ele trabalhar alguma coisa se ele for explorar se ele for explorar, por exemplo, a missão do Saga lá no Cabo Sunion, né? Se ele for explorar outra coisa que o Saga tinha que fazer, de repente, o Saga e o Kano, desde o começo, estavam procurando o Poseidão e já sabiam de alguma coisa, entendeu? Só se for isso aí, entendeu? De repente, o Kano, já desde o começo, tinha algum plano, enfim, de se passar por Marina e matar a Atena e, enfim... É, porque assim... Pode fazer isso aí. Como eu disse, tem três momentos que eu imagino que essa história pode se passar. Pode se passar enquanto eles estão livres, enquanto irmãos mesmo, né? O Saga provavelmente não está ainda fumado louco das ideias, totalmente, e aí alguma constelação acontece. Pode ser justamente logo o Saga já fumado e aí toda a conspiração para matar o Xion, para matar o grande mestre, né? Ou pode ser, de fato, com o Xion já morto e alguma conspiração para convencer, ou é, sei lá, alguma coisa que leva, inclusive, à prisão do Kanon, né? Porque o Kanon é preso justamente depois que o Saga já é grande mestre, não é isso? Eu estou louco na timeline. Quando que o Kanon é preso? Antes dele vir matar o Xion? Não lembro a data exatamente, assim, de tempo. Eu sei que foi antes do Saga pirar, né? De ele pirar... Foi um pouquinho antes dele matar o Xion. Ah, antes de matar o Xion. Tá. Entendi. Então, interessante. Mas foi nessa linha ali porque o Kanon, ele se refere ao fato do Xion ter escolhido a Ioros. Então, foi nesse trâmite ali entre a escolha do grande mestre e o assassinato do Xion. Sim, sim. E tem outra coisa, porque o Kurumada, ele mesmo disse que no início ele nem ia fazer os dois, né? Ia ser, tipo, na verdade, a gente não sabia se ia ser só o Saga ou se ia ser dois. Daqui a pouco ele fez dois, né? E é daqui a pouco por isso que até ele não desenvolveu tanto o Kanon, né? Nesse sentido. Mas daí agora que ele criou, então... Nós agora vamos ter o Kanon. Ah, e o Alan lembrou muito bem nas discussões do Discord, etc e tal, os caras acabaram de lançar Saga e Kanon OCE pela Bandai. Você acha que foi de graça isso? Ah, é. É isso, hein. Olha o golpe vindo. Os caras estão muito espertos, né, cara? Olha o golpe vindo. É, o negócio vai ser lançado em outubro, né? Quem chegar lá vai comprar. Mas eles devem lançar também aberto ao público, né? Pra comprar pela internet e tal. E devem casar justamente com o dezembro, né? Sim. Pô, o dezembro os caras vão vender até, mano. Moleque que você nunca viu. O dezembro vai ser o mês de 100, mano. Os caras vão estar tudo louco. É... Então, assim, a gente vai ter, de fato, dezembro, a gente vai ter já esse primeiro capítulo do Canon Canon, né? O título é o Canon Canon. Esse, de fato, é o mangá canônico. Por quê? Por que Canon Canon se o negócio também fala assim o Saga? É, por isso. Eu já disse, gente. Porque o Saga deu azar na última vez. O Saga Saga. Na verdade... O Saga perdeu... Perdeu a oportunidade dele. Agora é Canon Canon. E, de repente, esse projeto aí foi dividido. Porque, ok, vai ter o Saga Saga, depois o Sante achou o cara tem bastante destaque. Daqui a pouco o negócio tá meio dividido. Daqui a pouco é sempre Saga. Acabou. Senha nunca mais aparece. Nunca mais. Fico pensando se vai ser como no episódio zero anterior, né? Se vai ter três capítulos, né? De repente, como é que eles vão dividir? Se o Cora vai fazer a mesma divisão? Ou se vai ter, tipo assim, um capítulo dedicado só ao Saga, outro capítulo dedicado só ao Canon? Ou se vai ser uma história só contada em três capítulos? Enfim, eu tô muito curioso pra saber como é que vai se desenrolar. Mas não tô ansioso. Ah, ela tá curioso, então, né? Ela tá curioso, né? Ela tá fingindo aí que não tá ligando. Não, pera aí. Eu já falei antes. Curioso eu sempre estou. Agora, ansioso, não. Ansioso é outra história. Ah, eu tô... Eu tô ansioso. Pode anotar aí. Eu tô ansioso e eu acho que vai ser foda. Olha, eu... Só porque... Ele sempre cai nesse golpe. Ele sempre cai. Eu sempre cai no golpe, né, cara? Não funciona comigo, nem a pau. É... A gente não faz, né? E eu... Putz, cara. E tem... A gente... Quem acompanha a gente viu que a gente fez uma leitura super profunda. Debates quentíssimos sobre o episódio zero, né? E tem muita coisa errada lá. E eu fico pensando, será que ele vai dar uma passada de pano nas merdas que ele fez no episódio zero? Eu acho muito difícil. Não acho que vai acontecer. Se ele fizer, eu vou ficar chocado. Mas... O Kurumada tem me chocado. Só dele começar de lhe fazer a história do Aiolo, você já me chocou. Ele agora vai fazer a do Kano e do Saga. Estou chocado. O Kurumada tá com as asinhas de fora, gente. Não sei o que esperar. Não sei o que esperar. Mas eu tô ansioso. Quero saber. Quero ler. Quero ver imagens do Saga piscando o olho igual ceia. Piscando o olho. Ele só desenha piscando agora. Preguiça da porra. Ele quer fazer dois olhos e ele faz um piscando. Mas é até bom que quando ele tá com a dozinha aberta ele tá com cara de tonto. Ok. Vamos ver os comentários. Procurei. Procurei mais as imagens pra você ver. Ele tá com a cara de... Tudo de vesguinho assim, né, cara? É meio estranho. O... Deixa eu ir nos comentários aqui, galera, que a gente não tá interagindo muito. Deixa eu só ler aqui. O Flauzino disse que daqui a pouco o Kurumada vai fazer um do Seiya e da Seika. Olha, eu ia gostar. Pior que ia gostar. O Fagner Souza falou de Seiya Show. Seiya Show o próximo tópico. O Lee Castro disse que deveria ser chamado de Caga Caga. Que isso? Vai ser bonito, gente. Vai ser bonito, gente. O Douglas Felga. Tá rolando uma... Tá rolando uma discussão aqui de Soul of Gold. A galera acusando, defendendo. Veio aqui defender que gostei muito do Soul of Gold. Tem um problema, mas eu gostei. Foi muito mais positivo do que negativo. Inclusive, vejam todos os podcasts que a gente fez com notas e tudo mais. Não é horrível não, o Gordinho. Foi muito divertido. Foi muito divertido. Era tão... Às vezes eu me pego pensando, né? Era tão bom ver. Era tão legal, cara. Porra. Pois é. Tinha problemas? Tinha, mas tudo sem ser tem problemas, né? Não era a melhor coisa. Regalado o Camus. Nossa, tinha até esquecido. Mas até o Camus. O Camus hoje passou tantos anos, né? Que até ele já todo deixando mais tranquilo, sabe? Apesar do traço, apesar do traço, por exemplo, dos problemas e tal, eu senti muito mais gosto de assistir Soul of Gold do que a saga Inferno e Elisius, por exemplo. Então, né? Verdade, verdade. Real, verdade. O Rafael Nicasso disse que ele quer que fale mais do Xion como mestre. Também é uma possibilidade, dependendo do tempo que eles peguem. É, era bom também. E aí, mano? Por exemplo. Foi bem rápido o que mostrar no episódio 0 passado. Sim, sim, exatamente. Aí, o Flávio Sors disse que vai ser o episódio 0.1. De novo, se for 0.1 é depois do 0. A gente tem que sempre lembrar dos números como é que funciona. Se for 0.1 tem que começar depois do episódio 0. Então, sei lá. Não vai ter Xion, por exemplo, nesse caso. tem que voltar, mas... Tem que voltar, exatamente. Pincel Violento do Curmada. Tô curioso, tô ansioso pra esse pincel... Como é que é doloroso? Como é que é pincel... Como é que é a palavra mesmo que eles usam, Alan? Extremo. Extremo. Pincel extremo do Curmada. Porque depende do Kandi. Às vezes aparece um Kandi diferente, então muda um pouco. Mas é basicamente isso. Muito bem. Tem que ser pincel galáctico. Pincel galáctico. É verdade. Agora é pincel galáctico. Então, teremos em dezembro, olha, temos uma data pra essa loucura, ou não? Ah, aí é que tá. 19? A gente já comentou no podcast passado, inclusive. 19 de dezembro, então, gente, pré-natal. Vamos marcar. Vamos marcar. Pré-no-natal, a gente tá lendo Curmada, gente. Vamos ver como é que vai ser essa conversa. Vamos ver o que o papai não é o Curmada. Será que ele vai fazer? Ele vai trollar geral, cara. Vai ser a história do Saga Cano de Natal. O Natal na casa dos geminianos. Eu quero. Ai, meu Deus. Meu Deus. Agora tu falou uma coisa horrível. Eu quero. Que bonitinho. Olha o fã-service. Quando o Curmada lançou o primeiro capítulo de episódio zero, que foi em dezembro também, ele justamente fez uma referência, né? O Natal e tal. Isso, não. Não, não. O cantuário era uma árvore de Natal. E teve estrela cadente. Teve estrela cadente, lembra? Putz, sabe? Natalzinho. Não, não. É o Natal dos geminianos. Olha o Unicaça aqui, ó. Presa, então. Se me derem os post-me, tá, eu tô sentando. Ai, Jesus amado. Mas é isso, galera. Então, eu acho que vamos aguardar aí mais notícias, mais imagens. Vai ter imagem, aquele tipo de imagem que eles soltam no... Os rabiscos. No blog, exato. Os rabiscos. A gente vai trazer os rabiscos aqui pra tentar adivinhar. Pois é. Até o dezembro, vai ter notícias desse tipo aí. Vai ter coisa boa, gente. Então, é isso. Canon Canos, o mangá canônico aí do Kurumada, fiquem ligados que vai ter mais coisas e vamos ver o que vai acontecer, gente. Bora pro próximo assunto. O próximo assunto, nessa crescente, né? A crescente, não a crescente, do ruim pro bom. É do mais ou menos, eu diria. Eu tô passando pano demais hoje, Nicole. Tá passando muito pano. É do nem tão assim pro mais ou... Entendeu? Mas enfim. É... Eu vou deixar vocês com um videozinho. Ó, tem videozinho agora. Ah, garoto. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. O que? O que? O que? Vá, Vá. Atena! 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 O que? Atena! 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 O que? Atena! 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 O que é isso? 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 Espero que a gente com a gente que tem breadth de ser um leve action. É um leve action isso aqui gente. Será que esse é o leve action da Tencent? Não foi esclarecido, mas. Quem duvida. Quem duvida... Lembrando que a notícia foi traduzida do chinês, né? Então pode ser que tenha Pô gente, mas os videozinhos Desse jogo são muito bons É, o joguinho é bem animado mesmo Gente, por que não faz Um anime assim que se desenha E a grana Só os chineses tem Tem que ponhar dinheiro aí Tem que botar as rupias na mesa O Rafael Nicasso Lembrou uma coisa boa aqui Ele falou que vai fechar o acordo pra Bandai Fazer os clothesmiths na versão do jogo Aí veio o China e pirateia Porque tinha essa treta, não lembra? Da coisa dos piratas chineses Como eu falei pra vocês, China é um mundo toda a parte Então lá tem tanto espaço pra Coisas, essa pirataria Que a gente conhece desde sempre Como também pra essas coisas maravilhosas Oficiais, entendeu? Então é um mundo mesmo lá Então tem de tudo Exatamente Ele gosta mais de Saint Seiya Tem isso também Exatamente Nossa, eu gosto muito de Saint Seiya A China, ela Teve um outro jogo Fizeram uma propaganda Não sei se era do jogo online Ou se era de um outro Que também tinha Ai, olha Saindo da tela E o Seiya E era bem feito também Em CG, assim Eu não me lembro Se era do Saint Seiya Online Acho que era Saint Seiya Online Mas é muito legal Aquela propaganda é muito legal também O Saint Seiya Online Tem coisas muito boas, cara É, a China Ela faz diferença Na bilheteria do mundo todo De cinema e tal Então assim É, tem um peso todo especial lá Com certeza Pela própria dimensão Da população e tal Enfim E a lanceira falar da Tencent Com o KFC Ah é? É, recentemente A Tencent Ela anunciou lá Que aquela rede de restaurantes KFC Tô com fome Ferro Não sei se tem Tem em São Paulo Não tem? Tem, é boa É, aqui no Ceará Já tem também Então assim Ele está fazendo essa campanha Você vai lá Compre o seu lanche Pelo que eu vejo aqui Deixa eu ver aqui Na foto Do que que se trata O Michael, né O nosso colega Que tá a Tizen Ele tá jogando o jogo Ele tá sacando imagens Um dia eu junto tudo E boto uma matéria legal Lá na Tizen Mas Aí o que que eu vejo aqui Na foto Chinês eu não entendo nada Como eu falei Parece Pessoal acha que é parece Tipo japonês Mas não é Tem a ver, né Diz em comum Mas o resto é uma confusão Mas assim O que eu posso ver É que Você comprando Um tipo de sanduíche Ou wraps Ou nuggets Com refrigerante Batata Molho e tal Você ganha Um copo Tem um tipo Um copo de senseia Tipo Na verdade é um balde Um balde de senseia Que acho que é onde vêm Os franguinhos As coisas, né Sim E você ganha cards Com as ilustrações De cavaleiros de ouro Também Isso lógico É só pra quem tá na China Apesar do que a UFC Tá no mundo todo Hoje em dia Até no Japão Tem Mas Felizmente Ou infelizmente Sei lá Eu vou lá no shopping Pedi o meu Fica louco É Fala lá Fala o lobby Fala com o gerente Lá Diz Da China Você não tem aí Um brinde da China Porra Muito bom Então é isso gente Da Tencent Quem tiver jogando aí Espero que seja Se divertindo Parece um jogo Muito legal Muito complexo É difícil jogar Tem que fazer conta Lá na China É uma loucura É complicado Um gilis lançando o exterior E aí facilita tudo Mas por enquanto Tomara Vamos torcer E vamos finalmente Para os finalmentes Vamos então falar De Senchia Shou Anime Porque da outra vez A gente falou De Senchia Shou Anime E não tinha as imagens Completas Gente A gente não tinha Todas as imagens Na sua completude A gente falou Que já tinha Confirmado as Dubladoras Mas agora Vocês estão vendo aí A imagem completa Dupla página Que teve na Champion Red Que falou da Animax Que falou das dubladoras Que teve o anúncio A imagem bonita Dos caluros de Ouro Lá em cima E teve também Né Alan Pelo que eu entendi Do que eu vi você falando Que ali tinha já O site de Senchia Shou Que mais tarde A gente poderia visitar também O endereço Sim Se você parar Como eu falei no grupo O pessoal que Divulgou as primeiras imagens Do anúncio de Senchia Shou Foi bem esperto Eles não queriam revelar muito Do que Não podia ser revelado Antes da hora Porque de fato Eles furaram Muitas etapas aí A revista foi lançada O oficialmente Só dia 18 E dois dias antes Três dias A gente já tinha acesso A tudo Então assim Eles não colocaram A imagem completa Que a gente já suspeitava Que seria a imagem completa Que já tinha aparecido No Obi A gente até mostrou Naquele dia De fato Era a imagem Inclusive na época Quando saiu no Obi Eu até disse Que isso tinha Cara de imagem De site Realmente era Era a imagem do site E Tem os comentários Da Timak Com o Ori O que ela fala Fala pra nós Peraí Deixa eu falar primeiro Essa coisa do site Como eu tava falando Tem a questão Das atrizes que fazem As quatro dubladoras Falam algumas coisinhas Que eu também cheguei A traduzir Inclusive tá Todo esse conteúdo Pra quem tiver curiosidade De acessar Que eu vou falar aqui agora Mas quem tiver curiosidade De ler com mais calma E tal Mas rapazinha Eu criei uma página Onde eu tô concentrando Tudo que a notícia Que tá saindo de novidade De Sentia Show Eu vou colocar lá Como eu fiz na época De Softgold Né Quem acompanhou Há uma página bonitinha E no meio Desses comentários Dessa Dessa publicação Dessa revista Seguinte Em relação Ao grande universo De Sentia Criado pelo mestre Kurumada O conceito De Sentia Show Com garotas Que protegem Atena Foi feito Para adicionar A luz de novas Estrelas de possibilidades Ter sido convertida Em animação Foi ser abençoada Com a maior De todas as sortes Espero que seja Uma oportunidade Para mais pessoas Terem contato Com o encanto De Sentia E o redescobrirem A imagem de Choco E suas amigas E os personagens Da obra original Ganharam vida Graças a Muitos profissionais Por isso Estou muito ansiosa Você vê Que ela é naotece Que fofinha Ela é naotece Tanto essa questão Da origem Da série Como é que Vê Esses conceitos Que vem do próprio Kurumada As pessoas Redescubram o clássico Através do anime Que vai ser muito legal Porque nós vamos ver Muitas cenas Do anime Da história original Do mangá Também Reanimadas lá No nova qualidade E tal Qualidade de patinco Para assim dizer De traço Pelo menos O que a gente espera O poster Pelo menos Dá essa ilusão Até agora Parece que vai ser Pois é Mas diz que Saiam até agora Dão essa ilusão Exato E eu achei curioso Porque ela reforça Mais uma vez Essa história Dos personagens Da obra original Porque você vai ver O Seiya O Shiro O Shun Todo mundo vai aparecer Lá de um jeito Ou outro Vai ser bem legal Exato Exato E eu peguei Outra imagem Posta de depois Desculpa Fala Fala Esse mês No 19 Que foi aniversário De 5 anos De Saint-Shop Que eu até tinha comentado Para vocês No podcast anterior Que o anúncio Veio bem dizendo Ao mesmo mês De aniversário De 5 anos Da obra 5 anos Ilustração Ligeira Faça muito rápido Então assim Ela fez a ilustração Justamente das personagens A quais as dubladoras Foram reveladas agora Ah que legal E tem uma página Que eu peguei Da Thaís Que tem as duas dubladores A Suzuki Aina E a Mal Eu não sei O que está acontecendo aqui Mas a uma está com Pois é Eu não tenho que Mas elas basicamente Estão saudando Saudação Ah não Ah tu está falando Das páginas da Champion Red Eu não sei Eu não sei Acho que sim Sim Deixa eu ver aqui Pera aí Deixa eu voltar para o vídeo Sim é São páginas da Champion Red Que também mostra As duas A Shoko E a voz da Kyoko Dando uma outra entrevistazinha Falando delas E tal Aquele momento bem idol mesmo Porque eles usam muito As idols Essas meninas Para divulgar muitas coisas Elas dão uma alavancada No interesse pela obra Com certeza É tipo Você já gosta da pessoa Ela vai fazer tal coisa Juntos dois pontos Exatamente E essa Mao Por exemplo Acho que ela é muito mais conhecida Que a outra É que nem aqui no Brasil Quando coloca Sei lá O Luciano Huck Para dublar Pelo amor de Deus Não há essa comparação Não tem boa Não, mas é o famoso Aqui lá O famoso é bom Aqui o famoso é escroto Vai fazer o que? Vamos fazer uma coisa bacana Vamos navegar no site Galera Aqui no vídeo Vou botar o vídeo Para vocês Para verem O site aqui De Saint Yashou Ele está bem bonito As imagens aqui Dos casamentos de ouro Estão uma qualidade Muito foda Inclusive Se você fuçar No código fonte Você consegue pegar as imagens Soltinhas Soltinhas Mas a qualidade Está muito bacana A gente vê inclusive O detalhe Do logo De Saint Yashou anime Que tenha o logo De Saint Yashou Achatadinho Eu não gostei Desse achatado Do logo Também não gostei Ficou esquisitinho Ficou estranho Ficou estranho Porque pegaram o logo E só achataram mesmo Foi Basicamente a impressão É essa mesmo Porque ficou esquisito Eu ainda estou Muito chateada Que não estão usando Traço mais próximo De a estimada Tem que superar isso É A Isa falando Através dela É A Isa está sendo representada Jamais superarei Esse fato Você vai ter que superar Let it go Let it go Não Tem uma coisa Que eu não let it go Não Não tem go Por outro lado Agora que a imagem está Tipo É que o meu monitor Ele é um pouco maior Então As meninas estão Tipo na minha cara E cara Está lindo demais Cara Puxa Aquila santa Eu não gostei Eu não gostei Dessa imagem Das sentias Não Por quê? Eu acho tão Eu não gostei Da cara da Shoko Tem tanta imagem Mais bonita Para usarem Para fazer a propaganda Está assustada O mangá é tão bonito Ela assustou As protagonistas Deve estar com cara De assustada Deve estar com cara De ameaçadora De dar golpe Deve estar em posição Tipo Gente Mas por outro lado Se você for ver Elas estão com medo Mas ali em cima O Ayoida está na merda Só o Saga está ameaçador E o Máscara da Morte Está todo mundo cagando Para alguma coisa Estão acontecendo Aqui O traço Eu acho bonito Só não gostei Da escolha E fizeram para Shoko Por exemplo Eu acho que pode ter feito Coisa melhor Mas tudo bem Vamos ver Esperamos A Katia Esse visual da Katia A princípio Eu não Comparado com o que ela é No mangá Eu não Qual que é a Katia Gente É a loira A loira A traidora É a yoga do grupo Mas a yoga do grupo É outra ali Que tem a cara do yoga Não, não É a Katia Ela tem o golpe de gelo Então Ela tem o golpe de gelo Mas a outra ali Tem a cara do yoga Até o capacete dela É igual do yoga Ela está mais pro chumas A onde é a outra Como é que chama A Herda A Herda Ela é o A Herda Já é mais pro A Herda Eu acho Ela é o Visualmente falando Gente Se bem que Sei lá Não dá para Nem comparar Tanto não Tem uns Que tem elementos Ah Eu acho Porque até A ideia De paixonite Do amor Do yoga Ela só inverte Que não é a mãe É outra pessoa Mas eu estou falando Do visual Gente Porque a Herda Olha o capacete O capacete dela Tem o bagulho Do yoga Ali de cima A Katia É o yoga Só o pato Ali gente Até o olho dela é parecido Com o yoga No início Era traidora Que nem a yoga era E o agente duplo Vamos ver Mas está bonito Você é louco Bom Mas ela No mangá Eu acho ela Tipo a mais bonita Delas E nesse visual Do estilo Do xinguara Pelo menos Nesse desenho Eu não gostei É Acontece Nesse quadrinho Preto Que tem do lado Da imagem Delas Tem a Confirmação Que a gente Já viu Antes Está lá Para cima Para cima Onde estava Onde estava A imagem Delas Principais Vai em cima Das protagonistas Mesmo Da Desenho O desenho Mesmo Não sabe Né Moisés Lá em cima Você vê O anúncio De novo Que é Que a gente Sabe já Que vai ser Transmitido A partir de Dezembro Do canal Animax On Playstation E aí Ele diz lá Em destaque Começo Da distribuição E aí Esse link Leva para o site Da Animax É Eu não vou nem Entrar Porque é tudo Esquisito Então Você tem aqui As imagens Muito bonitas Inclusive Aqui no meio O que é isso Aqui no meio Alan O que está escrito Aqui Espera Eu não estou vendo Agora Porque é uma imagem Eu não consigo Passar o mouse E fazer o Google Translate Dá raiva disso Não sei Espera Qual é Espera Essa que está aí É Está bem no meio São os comentários Da Timak Que estavam Numa revista Bonito Bonito E aqui embaixo Nós temos As quatro dubladoras Que já foram Com os comentários Sobre elas E tal Elas falando Um pouquinho Se clicar aqui Tem algumas coisas Aqui Que eu não sei O que está Mas elas basicamente Falam das impressões Da Odicente Seiya Sobre o que cada um A acha E tal E do orgulho Que elas estão Na alegria De estarem participando Cada um fala Mais ou menos A mesma coisa Entendeu Sim Então temos aqui Já seios Confirmadas E esse site Acho que o esquema Vai ficar dando F5 Mesmo Até Porque toda hora Vai aparecer alguma novidade Com certeza No dia que Marca aí No calendário No dia que der Uma atualização Nesse site É o dia que a gente Vai saber Que geralmente Esse é um padrão Geralmente é Esse dia da semana Que tem novidade Sofrego geral Desse jeito também Muito bem Lembrando os nomes As atrizes A show de cavalo menor É a Aina Suzuki A Saori A atriz Que faz A Shoko A Shoko A Shoko De cavalo menor É a Aina Suzuki A Saori Kido É a Inori Minazi A Kiyoko De cavalo menor É a Maô Que o nome dela verdadeiro É Maô Ishimati E a Mi De Delfim Ou Golfinho Como preferirem É a Megumi Nakajima Boa Por enquanto São essas aqui E viram mais Com certeza Tem gente pra caralho Que no mangá Do Sentia Show Curiosidade pra saber Que vão fazer os dourados Se vão ser a galera clássica Se vai ser a galera nova Então tem bastante Que eu não saber ainda Fica questão mesmo A gente comentou Esse ano podcast passado Que a Isa tá querendo Que sejam os dois CD Exatamente Então é isso galera Sentia Show O site tá bonito Você é louco papai Tá tudo em imagem Infelizmente Porque não dá pra traduzir nada Mas tá legal Gostei Até ao longo da semana Eu traduzo tudinho Eu vou trazer Então eu vou fazer um capítulo Exatamente Essa semana voltou ao normal Tudo Excelente Então Acho que tem mais alguma coisa Pra falar Não sei né A gente falou de tudo De Sentia Show Falamos do live action Do Sentia Show Como é que é mais? Stormy Star Storm É assim Fora isso Teve lançamentos De Klofemith Anunciados aí Não sei se é relevante Pra galera daqui Mas basicamente Eles vão lançar Eles anunciaram Que vão lançar O Afrodite Spectro Da linha St. Klofemith X Ou EX Como preferirem Pra fevereiro Do ano que vem E também pra fevereiro Do ano que vem Eles vão lançar O kit Com os cavaleiros Com manto Manto de espectro Assim sabe Só o manto E o roxinho deles Vai ser um conto Com três personagens Vai ter rosto do Xion Rosto do Fmask Rosto da Afrodite Entendeu? Sim sim Os caras que sabem ganhar dinheiro Não dá pra Não dá pra criticar não Então é isso galera Chegamos ao final aqui Do nosso Desenhos Número 30 Ficaremos Ligadaços Nas tais de Sentia Ficam ligadaços Aí no mundo De Sentia Pra ver o que mais Pode aparecer Porque da última vez A gente fez ser desenho Do Justy Digit É notícia nova Pra gente dar um azar Danado É, três horas da manhã Acordei Vendo o celular Impressionante cara Não acredito Pode ter Pode ter novidades Em qualquer momento Como eu falei As revistas de animação E tal Saem por esses giz também Vai ter Animage Vai ter Newtype Enfim Sempre pode ter Alguma novidadezinha Por essas revistas aí É isso aí galera Quero agradecer Nosso queridíssimo Alan Quero agradecer Nossa queridíssima Rainha Nicole e Aline Por ter participado Essas uma hora e quarenta Aqui dando risada Falando do live action Maravilhoso Que durmam com o live action Vou botar a imagem do live action Pra vocês não esquecerem Ai meu Deus Agradecer não né Vocês já sabem Que eu quero O meu cachê O bonequinho Vamos terminar aqui Com essa imagem maravilhosa Do Ceia Peitoral rasgado Jesus Cristo Muda Pelo amor Bota o Cente Achou Aí na tela E quinta-feira que vem No máximo A gente pode No meio do caminho Pode ter coisa aí também Eu aviso vocês Mas quinta-feira que vem A gente está aqui de volta Pra falar Ou de CDZ News Que se tiver alguma coisa Ou a gente vê de fato O episódio Como a gente já tinha prometido Certo galerinha? Certo Então é isso turma Boa noite pra todo mundo Tchau, tchau gente Tchau, tchau gente Tchau, tchau gente Tchau, tchau gente O que você acha que você vai ter, se acertará. Ah, o que você vai me ver, o que você vai me ver, o que você vai me ver, o que você vai me ver.